Boa tarde, meu nome é Maria do Carmo Batista, faço parte do Polo do Guará no curso de Política Social em Gerontologia. O tema escolhido é envelhecer com qualidade de vida. O crescimento da população idosa no Brasil e no mundo já se tornou uma realidade e tem se tornado um objeto de pesquisa. Apesar de saber disso, no Brasil as políticas públicas têm sido pouco eficazes. Devemos ter consciência que envelhecer, assim como qualquer fase da nossa vida, requer muito cuidado, força de vontade e dedicação para que possamos chegar à velhice com um pouco mais de tranquilidade. Por isso, é de suma importância antecipar uma medida para prevenir as doenças mais graves. Com o passar do tempo, é comum acontecer a perda de memória gradativamente em alguns idosos, como também a dificuldade de lembrar-se de algumas coisas. Mas é possível estimular a mente através de exercícios e manter uma vida mais saudável. Existem vários motivos que causam perda de memória, desde as patológicas até o processo natural do envelhecimento. A nossa mente é como o nosso corpo, necessita manter-se sempre ativa para manter-se saudável. É por isso que precisa ser exercitada para tê-la sempre ativa e, com isso, amenizar alguns transtornos mentais presentes nessa fase tão maravilhosa da nossa vida. É possível trabalhar a mente para manter as capacidades cognitivas saudáveis, usando alguns métodos tais como jogos cognitivos, quebra-cabeça, palavras cruzadas, dentre outras modalidades. É comum também na velhice o idoso passar a tomar menos água. E para quem não fique desidratado, é importante passar a ter o hábito de tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Portanto, não espere sentir sede para ingerir água. Manter uma boa qualidade de vida na velhice envolve vários fatores que contribuem para o bem-estar físico, mental, espiritual e social. Sabemos que faz parte de uma vida saudável também a alimentação equilibrada, atividade física, um sono tranquilo com qualidade. Estes são alguns dos fatores fundamentais para ter uma vida ativa e saudável, não somente na velhice, mas em todas as etapas da nossa vida. Devemos também nos preocupar com nosso bem-estar psicológico. É de suma importância manter relações afetivas com amigos, familiares. Isso faz com que nos sintamos felizes e satisfeitos. Apesar das possíveis deficiências que podem ocorrer com o passar dos anos, mas se houver segurança, força, persistência, podemos alcançar tudo isso e um pouco mais de felicidade, saúde e tranquilidade no decorrer de toda a nossa velhice. Meus agradecimentos aos professores da UNB, UNC, estagiários, os estagiários e a professora Priscila Cartacho, que foi a minha orientadora na elaboração do meu TCC. Meus eternos agradecimentos a todos. Uma boa tarde. Tchau. Tchau.